E olha só, você pode denunciar uma irregularidade que você perceber, né? Ela pode ser feita, formalizada, por forma online, no portal do CREA-MG e de forma anônima. E o caso sobre o qual eu falei, né? Está sendo investigado, a obra foi embargada e a empresa responsável pode ser punida com multa. Em 2024, mais de 230 pessoas morreram em acidentes de trabalho, de forma geral, aqui em Minas Gerais. Em Belo Horizonte, uma obra só pode ser realizada com a aprovação do projeto e com o alvará de construção. Nesta terça-feira, um homem de 48 anos morreu após uma laje desabar em cima dele no Prado, região oeste da capital. Segundo a Prefeitura, a obra não tinha alvará e foi embargada. Se houver qualquer mudança das características da edificação, seja externa, seja no entorno, há necessidade de ter um alvará junto ao município, acompanhado da anotação de responsabilidade técnica, se for um engenheiro que vai fazer o projeto e executar a obra, ou um arquiteto, a sua RRT, e que tenha um projeto, de fato, de execução dessa obra. O alvará é a garantia de que o projeto está sendo executado com segurança. Sem ele, o responsável pela obra está sujeito a penalidades, como multa e o embargo da construção. O alvará também garante a segurança do trabalhador. Só neste ano, até o momento, mais de 230 pessoas morreram em acidentes de trabalho em todo o Estado. A maior parte dos casos está ligada à eletrocução e desabamento de estruturas. No caso de acidente de trabalho que resulte em morte, mesmo ali que o trabalhador tenha usufruído de todos os equipamentos individuais de segurança, há uma responsabilização maior da empresa, porque precisará ser averiguado quais foram as condições que levaram aquele acidente de trabalho.